Pois é, Didi, uma propósito aí desse assunto, inexplicável a desistência do Teresina, lá em Picos, a Quitéria Alves, que é presidente, é técnica, é uma baluarte do futebol feminino no município Modelo, se manifestou com a presença do Abelhas Rainhas na disputa do brasileiro da A3, muito emocionada. Vamos conferir. Bom dia. Quero dizer que nossa equipe vai ser a representante no nosso estado, no estado do Piauí, no Brasileirão, Série A3. Era uma vaga que a gente já sonhava há muito tempo, desde quando deixou de existir a Copa do Brasil, que a gente luta pela vaga do brasileiro. Nossas meninas sonham com a vaga do brasileiro, porque sabemos que é uma grande porta aberta para a vida de quem pretende continuar sendo atleta, jogando bola como elas gostam. Então, é um sonho que está muito próximo. A gente recebeu esse convite ontem, e eu tinha 10 minutos para dizer que sim, tive que pensar rápido no sonho de muitas, na oportunidade para muitas, mesmo sabendo que estou jogando elas dentro do fogo, mas quero pagar para ver, porque acho que elas são capazes de conseguir, de se destacar, de realmente voar alto, em busca do sonho delas. E tudo é possível. Quando a gente tem fé, quando a gente luta, tudo é possível. Então, a Abelhas Rainhas está muito feliz. Estou correndo por fora com minha diretoria, com meus amigos, empresários, para dar um suporte, mais ou menos à altura do que elas merecem. E merece, merece porque o time Abelhas Rainhas é um time que vem lutando há muito tempo para ocupar um lugar de destaque no futebol feminino do Piauí, por que não dizer, do Brasil. Alô, Picos, que me assiste nesse momento, é iniciativa privada de Picos, poder público. Vamos ajudar, então, o time Abelhas Rainhas.